Música Ela vai chegar lá no dia, ou vai estar lá no dia 5 de outubro, na segunda-feira próxima, para essa visita. Ela já se encontrou com o presidente Santos em várias ocasiões. Aliás, o presidente Santos fez aqui ao Brasil a primeira visita oficial dele. Ele, após a sua posse, ele já esteve aqui em outras ocasiões também na posse da presidente durante a Copa do Mundo. A presidente também se encontrou com ele na Colômbia durante uma cúpula das Américas, em Cartagena, alguns anos atrás. Mas essa é a primeira visita de Estado, na verdade, que vai ser realizada. O programa prevê, enfim, o que consta normalmente de uma visita desse tipo, que é o encontro entre os dois presidentes, uma recepção na Casa Oficial, a Casa de Narinho, como eles chamam. Ela vai visitar também o Congresso e a Corte Suprema. À tarde, juntamente com o presidente Santos, ela encerrará um fórum empresarial Brasil-Colômbia. Acho que o eixo principal da visita é o empenho dos dois governos em dar mais realce à relação econômica e comercial. A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, é a terceira economia. O comércio e os investimentos entre o Brasil e a Colômbia têm crescido bastante ao longo desses últimos anos, mas ainda está, como em tantas outras situações, aquém do seu potencial. Então, é isso. Embora seja a terceira maior economia, a Colômbia ocupa apenas o sétimo lugar como parceiro comercial do Brasil aqui no continente. É um comércio que passou de um bilhão e meio de dólares em 2005 para um pouco mais de quatro bilhões no ano passado. Os investimentos têm crescido a uma taxa muito mais alta, mas também de uma base relativamente pequena. É um comércio interessante e diversificado para nós. Mais de 90% da nossa pauta de exportações para a Colômbia consiste em produtos industrializados. Os dois países têm um interesse mútuo nesse aprofundamento do relacionamento. Como eu disse, o presidente Santos já esteve aqui várias vezes e os contatos dele com a presidente Dilma têm sido bastante fluidos. Eles também já conversaram várias vezes ao telefone. A realização desse foro empresarial durante a visita também é uma maneira de gerar contatos entre os empresários e explorar oportunidades de negócios. Nós esperamos que sejam anunciados vários entendimentos ou já em vias de conclusão ou no início na área de compras governamentais, de facilitação de comércio, de investimentos mesmo, de medidas governamentais também para acelerar essas relações. Você sabe que nós temos um acordo de complementação econômica, o ACS 59, que já cobre mais de 80% ou em torno de 80% do comércio. No caso das exportações colombianas para o Brasil é um pouco mais de 80%, as brasileiras são um pouquinho menos do que isso. Nós esperamos lograr uma aceleração do cronograma de desgravação tarifária desse acordo que, no momento, está previsto para que ele chegue até 2018. Idealmente, a gente anteciparia isso, talvez até para o próximo ano, mas é algo ainda para ser finalizado e aprimorado. Além disso, na agenda dos presidentes, há uma série de outros temas. O Brasil desempenha um papel de cooperador ou cooperante com a Colômbia já há bastante tempo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, esteve lá essa semana. Existe muito interesse da Colômbia na nossa experiência com agricultura familiar e programas de apoio aos agricultores, de aquisição de alimentos desse segmento, o que pode ser de grande utilidade, se, como todos esperam, for concluído o acordo de paz entre o governo e as Farc. Também na área de educação, a Colômbia é um dos países que mais envia estudantes para a pós-graduação, e até mesmo para a graduação no Brasil, mas em especial na pós-graduação, o número de estudantes colombianos é muito elevado. Enfim, há uma série de programas em diferentes áreas, ciência e tecnologia, também já existem programas em curso, mas nós esperamos avançar em mais alguma coisa durante essa visita. Bom, só para mencionar que, como eu já disse, nós esperamos que esses acordos de paz em breve cheguem a termos, o que é uma perspectiva muito positiva para toda a região. Esse é um dos conflitos de mais longa duração no planeta, e certamente na América do Sul, que é uma região tradicionalmente de paz, e a superação não só será muito boa para a Colômbia, como também para todos os seus vizinhos, entre os quais o Brasil.